E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, novamente Capitão Caverna, trazendo pra vocês um vídeo muito top, muito bacana. Galera, mais cedo eu trouxe aí a maneira da gente estar pegando, comprando, vamos dizer assim, qualquer aeronave sem gastar um centavo com dinheiro congelado, ok? Muitas pessoas estão me pedindo aí também, já tá rolando outros glitz aí em relação a veículos. Então eu tô trazendo aqui, eu sei que já tá rolando aí, mas eu tô trazendo pras pessoas aí que ainda não tiveram essa oportunidade aí. E eu estou trazendo um tutorialzinho bem bacana, bem explicativo com o que a gente faz pra poder estar comprando veículos sem gastar um centavo. Ok rapaziada? Ou seja, é o Frozen Money da Rockstar aí rapaziada. Primeira coisa, abre um menu de interação aí, já deixem aí a restauração nessa garagem onde vocês querem fazer o glitz. Eu vou fazer aqui nessa garagem do Eclipse Tower número 5, exatamente. Tem que estar cheia de veículos que a gente não vai precisar, em seguida a gente troca o traje aí pra dar aquela bolinha laranja ali de estar salvando nos servidores da Rockstar, ok rapaziada? É muito simples e muito bacana esse glitch. Prestem atenção que vocês vão comprar vários veículos aí, é, veículos milionários, tá rapaziada? Que dá pra comprar aí nesse jogo sensacional. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos preparar a tela aí pra gente dar joy no amigo? Já procuram uma aí, já tô solicitando informações e vamos só cancelar essa mensagem aí, ó. Cancela, tá? Eu vou fazer novamente pra poder tá bem, né, fixo, fixando aí, que toda vez que eu precisar dar joy, botão PS duas vezes e beleza, tá ok? Vamos lá então, ó, botão PS duas vezes, tô entrando na sessão do amigo aqui, tá? Confirma pra entrar, tá? Na hora que começar a palavra ali, ó, carregando, botão PS duas vezes, rapaziada, tá? E vamos tá vindo aqui, ó, desconectar a internet. Rapidamente eu conto 1, 2, 3, 4 e 5 e conecto novamente. Rapidamente eu venho aqui, ó, uma opção abaixo, testar conexão à internet. Espero carregar todas essas opções aí, esperem mesmo, carregar todas e fico aqui, ó. É, aqui na capa do GTA, ok? Já clico pra entrar, vai carregar aí a mensagem, a gente vai ficar aqui esperando por volta de 1 minuto e meio. Tá aí, ó, essa mensagem que o limite de tempo foi excedido, a gente não faz nada. Vai atrás de algum amigo nosso novamente e clica pra entrar na sessão dele aí, rapaziada, ok? Deixa que essa mensagem suma por conta própria, ok? Aí vai vir essa outra aí, tá? Que é perguntando se eu quero entrar na sessão. Eu digo que sim, aí vai vir outra falando que a sessão é de convite. Não tem problema, eu confirmo novamente. Bom, eu já cheguei aqui na sessão, tá? Vocês podem ver que a minha garagem tá completamente bugada. Preste atenção aí. São outros carros que vieram pra essa garagem. É, aquela que só tinha o Elege RH8. Presta atenção aí pra vocês verem. É, que agora tem carro de tudo quanto é tipo, até um tanque. O Candiali está ali, rapaziada, na minha garagem. Notem que eu só tenho um Elege RH8 aqui dentro. É onde eu vou estar fazendo a compra do carro que eu quero e vou colocar em cima desse carro aqui. Eu vou vir aqui na Legendary, ok? E vou estar comprando aqui, vamos ver, um veículo Tesseract. Esse aqui que custa 2.825.000 dólares. Eu tenho 3.650.000 dólares, rapaziada. Preste atenção. 3.650.000 dólares. Eu vou encomendar aqui o veículo, tá? A gente já encomenda, tá? E aí vai pedir pra eu substituir em cima de um gratuito na garagem que eu estou. Essa aqui, ó, do Eclipse Tower número 5. Eu vou em cima do Elege aqui, ó, e vou substituí-lo. Assim que eu substituir, rapaziada, a gente vai ter que dar joy naquele amigo novamente. Então, preparem a tela aí pra dar joy. Ó, eu vou substituir em cima do Elege RH8. Substituir, imediatamente eu dou o joy aqui, ó, pra entrar na seção dele, tá? Vai começar a carregar a mensagem ali embaixo, no canto inferior direito. Eu vou confirmar com o X. O processo é o mesmo. É, apareceu a palavra carregando ali, botão PS, duas vezes. Vamos estar indo lá desligando a internet, rapaziada. Eu conto até 1, 2, 3, 4 e 5 e religo novamente. É, na opção embaixo, novamente, testar conexão. Isso é rápido, hein, rapaziada. Espero completar todas essas opções aí, tá? E vou ficar aqui, ó, na tela aqui do GTA, tá? Confirmo pra entrar imediatamente. Vai começar a carregar, ou melhor, vai continuar a carregando. Tá ok, rapaziada? A gente não faz nada, vai vir essa mensagem que o limite se excedeu. A gente, novamente, procura um amigo, dá joy nele e entra na sessão, tá? Confirmo pra entrar aí, beleza? É, a mensagem vai sumir aleatoriamente aí, sozinho, tá, rapaziada? Aí vai vir essa outra. Perguntando se eu tenho certeza, eu confirmo. A sessão que eu tô entrando é de convite. Procure outra sessão, a gente confirma e tá tudo ok. Não tem problema. Já restaurei aqui, ó, tô dando uma acelerada pra não ficar muito longo o vídeo, tá, rapaziada? Presta atenção aí no meu carro aí de 2 milhões e 800 mil dólares, rapaziada. Tá aí. E presta atenção na minha grana. 3 milhões e 650. Não saiu absolutamente nada. O que mudou desse glitch para o outro, rapaziada, é simplesmente, em vez da gente ficar naquela tela por 20 segundos, como eu mostrei anteriormente no vídeo, tá? A gente vai ter que fazer essa sequência aqui muito rápida. Bom, o que eu vou fazer agora nesse carro aqui? Eu tenho que fazer qualquer mudança, tá? Eu não fui ali na Los Santos, rapaziada, porque eu tô com a cabeça a prêmio. Então eu preferi vir aqui na garagem executiva e vou fazer qualquer mudança aqui no veículo pra gente estar salvando. Lembrando que a gente está bugado, rapaziada. Tá ok? Vou aproveitar aqui, eu quero mandar um salve para o Dark Toxic, exatamente. Também o Paulo Ponte e o grande abraço pro Sandro Santos Moraes. É um dos meus inscritos aí, fiéis, como sempre. Ah, não vou me esquecer também da Lairis Gameplay. Se eu estiver errado, me corrija, ok? Tá aí, rapaziada. Veículo comprado sem gastar um centavo, a Rockstar dando esse mole pra gente, ok, rapaziada? O que a gente vai fazer agora? Não acabou não, porque a gente está bugado. É, certifique-se que a gente está aqui na mesma garagem, tá? Vamos estar dando um pulo lá no modo criador, pra gente estar desbugando. Se vocês quiserem continuar a fazer esse glitch, prossiga com esse processo aí, tá? Eu já fui lá, já voltei, vapt vupt, tá? É muito rápido e já estou de volta aqui, rapaziada. Presta atenção aí, ó. Já estou de volta desbugado numa sessão apenas de convite, ok? E tá aí o meu carango aí, ó, fino. Podem fazer quantas vezes quiserem, rapaziada. A grana não sai dos cofres da gente, tá ok? Então é isso aí. Vai dando like no vídeo, comentando e compartilhando com a rapaziada aí. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera! E aí E aí E aí E aí Amém